Bom dia pessoal, bom dia meus amigos, Deus abençoe a vida de vocês. Hoje eu estou aqui com Dona Daliane, bom dia Dona Daliane, tudo bem né? Pessoal nós estamos hoje dando início aqui a obra do banheiro, a construção do banheiro de Dona Daliane, muita chuva, chegando na chuva, estou molhado aqui, viemos com chuva mas estamos aqui trabalhando, tá certo? Vou já mostrar para vocês como é que está aqui, o seu César já marcou aqui o Alicés e o rapaz, é o seu irmão é? É meu irmão. É o irmão da Dona Daliane, está aqui já cavando pessoal, viu? Vou mostrar aqui como é que está aqui o andamento da obra do banheiro. Pessoal nesse momento estamos fazendo aqui a ligação da água, a água aqui na beira da estrada, o seu César está levando ali os canos, estamos dando início aqui a obra do banheiro de Dona Daliane, tá certo? Trouxemos essas mangueiras aqui, 50 metros de cano pessoal, para chegar até lá, para poder o servente fazer a massa. E hoje o dia está assim pessoal, muita chuva, viu? Muita chuva aqui, viemos na chuva e não tem previsão de passar não, o sol hoje nem apareceu. Então, é isso aí, tá certo? Então, acompanha aí que a gente vai começar a construção desse banheiro, com fé em Deus nós vamos conseguir. Pronto, aqui já está o material, a mangueira, já fizemos ali a instalação, já está tudo instalado, trouxemos aí um carrinho de mão também, que não tinha. E aqui está o pessoal trabalhando. O irmão da Dona Daliane, que está ali carvando ali o César, o seu César que você já conhece, né? E a cunhada da Dona Daliane também está ali com a enxada, né? Está dando a força ali. Tá bom pessoal? Vai dar tudo certo, com fé em Deus. Aí. Estão carvando aqui o César, que é para logo logo a Dona Daliane ter um banheiro digno, para ela e a família não precisar estar indo fazer necessidade e tomar banho também no meio do limpo aqui, né? Não precisar fazer necessidade nesse matagal aí que ninguém merece. No inverno, na chuva, a pessoa precisa ir fazer a necessidade e ter que sair nessa mata aí, pessoal. Mas Deus vai abençoar e vai dar tudo certo. Dona Daliane, cadê o outro filho? Está para a escola, para o colégio. Está para o colégio. Hoje a senhora está com a... A Laiane e o... O Misael. O Misael, que é o mais velho, né? O mais velho. Qual é a idade dele já? Nove. Nove anos, né? Não, ele já fez dez. Já fez dez? Fez. Agora nesse mês ele completou os dez. Completou os dez já. Já. O Misael, pronto. Pois está aí. Aqui nós já improvisamos aqui. Esse balde é da senhora mesmo, né? Só esse. Esse tamborzinho aqui não é não, né? Nós vamos já encher ele de água, pessoal. Já fizemos ali a instalação. É o seu Edson. Seu Edson está ali. Vai ser o ajudante do seu César aqui nessa obra. Ele que é o construtor de casa de Taipa, né? É, ele mesmo. Foi ele que fez essa casa? Foi ele que fez essa casa? Ele levantou. É, o seu Edson está aí, ó. Ele é o mestre de obra em casa de Taipa. Seu Edson já construiu quantas casas de Taipa? Três. Três. Pronto. Já tem experiência já na área. Três mesmo. Três casas de Taipa. Essa daqui também foi ele? Foi ele que levantou. Aí. Essa aqui também foi ele que ajudou a construir a casa da irmã. Foi muito bem, pessoal. Nós vamos acompanhar tudo aqui para vocês. Está bom essa obra? Vamos mostrar. Vamos tomar um café agora porque está fazendo frio, né, Dom Andaliane? Está fazendo frio aqui, pessoal. Vamos tomar um café para esquentar, viu? Vai dar tudo certo. Dom Andaliane está fazendo o que agora? Café. É o café. É. Está cheirando, hein? Vai. Cafézinho agora na hora da chuva está bom demais. Já coou ou ainda vai coar? Vai descer ainda. Ainda está descendo, né? Está descendo. Está fervendo tanto que derramou. Não foi, Dom Andaliane? Derramou mesmo. Derramou, pessoal, em cima do fogão. A gente estava ali fora gravando e ela esqueceu o fogo aí. O bicho borbulhou. Aí ele tem que descer todinho, né, Dom Andaliane? Já descendo já, olha. Está terminando de descer. Vamos já tomar um cafezinho aí. Desceu. Passar o frio. O menino já pegou tanto chuva. Está enrolado com a toalha já. Já desceu. Desceu? Pronto. O que é que tem para acompanhar o café aqui hoje? Não está tendo nada. Está tendo nada. Nem biscoito, nem tapioca. Nem biscoito, nem tapioca. Já frito e farinha. Só farinha. Só farinha. Só tem farinha, hein? É a mistura do café. Pronto. Mas vai dar certo. Por aqui tem comércio perto. Tem Dom Andaliane aí? Bodega. Só para lá. Para lá tem bodega, né? Pronto. A gente vai arrumar aqui um... Vende pão lá, não. Vende pão. Tem padaria, né? Tem padaria, né? Pronto. Vamos ver se os meninos vão querer merendar agora, né? É. Aqui nós compramos os pão, pessoal. Vamos comprar uns pãozinhos ali na padaria, viu? Aqui, Dom Andaliane, eu trouxe... Trouxe umas batatas que eu cozinhei em casa. Batata doce, viu? Um pacotinho de biscoito ali. Batata doce. Eu trouxe batata doce. Usei umas batatinhas para nós merendar. Batata doce. É, batata doce. Você come batata doce? Como, Laiane? Gosta? É? Está com vergonha? Não precisa ter vergonha não, viu? Aqui nós estamos todos entre família. Vamos chamar ali os meninos, né? Cadê a dona preta? A dona preta está aqui, olha. Morrendo de vergonha. Pessoal, estão com frio ali já, né? Vamos chamar eles para tomar um cafezinho, para esquentar o sangue. Vamos ver se o café da dona do Aliane está aprovado, né? Vamos lá, pessoal. Vamos tomar nosso café aqui. Começar bem o dia. Tem batata doce aí, tem pão. Tem um pouco de biscoito. Seu César não gosta de café, né, César? Eu vou experimentar esse prédio. É. Então, para onde ele vai, ele leva a garrafa no bagageiro da moto, só anda com a garrafa de café embaixo. Pode faltar café, não. A gente está filmando também, olha. Tá? A gente está filmando de qualquer coisa. É, Laiane? Laiane, filma nós aí, Laiane. Filma. Nós tomando café. Aprendendo, né, Laiane? Pronto. Vamos tomar um café aqui para nós continuar ali o alicerce do banheiro da dona da Laiane. Vamos lá. Vou tomar meu cafezinho aqui, pessoal. O meu gosto de café com leite, né? Não gosto de tomar um café puro, não. Vou tomar um cafezinho com leite. Tem batata doce. Tem pão que a gente comprou ali na padaria. Tem um pouco de biscoito que eu trouxe também. Tá certo? Então, vamos tomar o nosso café. Já, já nós estamos de volta. Cuida, seu César. Pessoal, aqui já está pronto, ó. Olha, o César já está cavado. Falta só agora preparar a massa e vamos meter aí a mão na obra, né? Quer dizer, vamos pôr a mão na obra, né? Seu César já está aqui tremendo de frio, hein? Seu César já está aqui. Pronto, pessoal. Os homens estão aqui batendo o nível já, viu? Estão aqui batendo o nível aqui do César, né? Já ligamos ali a água, né? Já está chegando a água. Dona Viviane está aqui ajudando aqui a esposa. Como é o meu nome do seu irmão? A esposa do seu Edson. Está aqui também acompanhando aqui. A filha deles está aqui. Segurando aqui a mangueira de água, né? Está aí, todo mundo aqui dando essa força aqui para o banheiro da dona da Liane. Dona Viviane agora vai ajudar aqui a dona da Liane a acender este fogo, né? É um fogo a lenha no fogão que ela ganhou do governo. Deixa eu mostrar aqui como é que eu... Aí, ó. Coloca a lenha aqui embaixo, pessoal. Vamos tentar fazer o fogo. Dona Viviane está queimando um plástico ali para ver se essa madeira pega fogo. Isso aí é o que? É óleo? É. Óleo diesel, né? É. Ah, óleo diesel. Vamos ver se essa madeira pega fogo. Ela está meio resfriada. Está dentro de casa, mas está fria, né? Devido ao tempo chuvoso, pessoal, vamos ver se dá certo fazer este fogo. Se é, este fogo. Pronto, está aí. Vai dar certo. O almoço vai sair. O que é o cardápio hoje? Vai ser peixe, como já já. Vai ser peixe? É. Vai ser peixe hoje, né? No almoço. Pronto. Aí, fazendo fogo. Laiane, está se vendo, Laiane? Está se vendo ali, ó. Você está bonita. Pessoal, quero agradecer aqui a um casal, né? E isso aqui só está sendo possível a gente começar este banheiro hoje, pessoal. Graças a vocês que assistem, né? O canal e têm mandado as suas ajudas. Naquele dia, no último vídeo, a gente agradeceu algumas pessoas, mas não era suficiente o valor que tinha para a gente comprar o material que está chegando, né? Que já chegou e ainda está chegando ainda mais outro material que está vindo no carro daqui a pouquinho. Então, eu quero agradecer um casal, né? Lá da Inglaterra. O meu amigo, seu Delmo e a esposa Isabel, né? Meu amigo Delmo e a esposa Isabel mandaram para ajudar aqui nessa obra R$ 2.027,00. Está certo, Andaliana? Está certo. R$ 2.027,00 para a gente completar aqui o valor do banheiro da senhora. Muito obrigado, né? A esse casal maravilhoso e a todos que ajudaram essa obra que está sendo construída. Entendi. E o que a senhora tem a dizer? O que eu tenho para dizer é que eu agradeço muito a vocês também. Eu agradeço muito a vocês. E o seu está servido com a mulher dele. Porque através deles dois, o que foi que eu estou aqui até hoje, vocês me ajudando. Muito obrigado. Muito obrigado também. Está aí, minha gente, viu? Muito obrigado. Esse é o nosso trabalho, né? Um trabalho gratificante que os anjos do canal que fazem tudo isso aqui acontecer, né? Através de vocês que a gente consegue chegar até essas famílias e poder dar uma força para eles, né? A gente melhorar a situação que eles estão vivendo. Que é o caso aqui da dona Daliane, que mora na casinha de Taipo, mas até hoje não tem um banheiro, né? O banheiro que ela tem é aquilo ali que vocês estão vendo ali. Uns panos, né? Uns panos que ela colocou ali ao redor de umas estacas. Mas para fazer as necessidades, né? Tem que pegar esse mato ali, né? Tem que entrar naquela mata ali molhada. E é complicado, pessoal. Mas a situação vai mudar. Com fé em Deus, os próximos dias vocês vão ver aí esse banheiro concluído. E que Deus abençoe a todos que puderem ajudar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto